Bom, gente, na aula passada eu mostrei para vocês que aquela distribuição de equilíbrio do anselmo canônico, esse cara aqui, ele satisfazia algumas propriedades interessantes. Ele satisfazia basicamente o princípio da máxima entropia, ou seja, ele é a distribuição que maximiza a entropia de informação. Que está conectada com a entropia termodinâmica, e aqui o que eu estou usando como informação é que o valor médio da energia é igual à energia interna, e isso daqui é equivalente a você dizer qual é a temperatura em que você está, ou seja, eu argumentei que você deveria ter isso acontecendo, porque basicamente esse cara ele vai ser meio que uma função monotônica, então isso aqui você vai sempre ter uma solução, e você pode depois conectar isso com aquele multiplicador de Lagrange que estava relacionado com o beta, que aparece na distribuição, que tem a ver com a temperatura, então essas coisas estão todas conectadas. O que eu vou mostrar nesse vídeo é que a distribuição de equilíbrio, lembrando que isso aqui é no canônico, a distribuição de equilíbrio do micro, canônico que é basicamente pi de sigma, 1 sobre a degenerescência da energia que eu estou escolhendo, se eu já usar o símbolo da energia interna aqui, o que eu vou mostrar é que esse cara aqui, ele vai ser a distribuição também que maximiza a entropia, mas agora com um conjunto diferente de informações que são exatamente as informações que refletem essa nova situação física que eu estou considerando, que eu tenho um sistema isolado. O que eu vou usar como informação aqui é que a energia de sigma é igual à energia interna para todo o estado sigma que eu estou considerando, então basicamente o meu suporte vão ser exatamente os estados sigma que vale isso daqui, são exatamente os estados cuja energia é igual à energia interna que eu estou fixando, e essa aqui vai ser a informação que eu vou usar, isso aqui reflete o fato de eu ter um sistema isolado, e logo eu não tenho flutuações de energia nessa situação. Eu vou considerar primeiro o caso quântico, em que isso daqui vai ser uma distribuição discreta, que aí os meus micro estados ainda vão ser altos estados da Hamiltoniana. E depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer essas coisas funcionarem todas no caso clássico, que no fundo o caso clássico vai ser uma aproximação do contínuo disso daqui, você vai estar pegando as coisas discretas, daí você vai num limite em que está tudo muito próximo, mostrando todos os pontos que estão representando os altos estados quânticos, e aí você pode primeiro aproximar que você tem um contínuo ali. E aí a gente chega na versão microcanônica da mecânica de estatística clássica. Então vamos ver como é que eu mostrei isso aqui. Na verdade a ideia é extremamente parecida com o que eu fiz na aula passada, para mostrar que a distribuição do canônico satisfazia o máximo da entropia. De novo, relembrando aqui, a entropia de informação vai ser igual a menos, a soma sobre todos os estados que eu estou considerando no meu suporte, e a probabilidade de cada um desses estados é que esteja o logaritmo na base 2 do P de sigma. Isto aqui é essencialmente leno de 2 dividido por Kb vezes a entropia termodinâmica. Ou seja, você tem essa conexão entre essas duas coisas. Então na verdade eu vou maximizar isto daqui, já dividido por esse ln de 2, para não precisar ficar escrevendo logaritmo na base 2, para escrever só ln. Eu quero maximizar então, dando soma em sigma, P sigma, ln de P sigma, dadas só as informações de que eu sei quem é o meu suporte. Ou seja, a única informação vai ser o suporte. que os meus autostados são exatamente os autostados que têm, os microstados são os autostados de energia do E, ou seja, da energia interna. Então o único vínculo que eu vou realmente ter aqui, é que essa distribuição é normalizada. Ou seja, a única coisa que eu preciso colocar como vínculo, é que esses P sigma são probabilidades. Ou seja, essa é a única coisa que vai entrar. aqui então, aplicando novamente multiplicadores de Lagrange, vou ter uma função de Lagrange, que vai ser, dando soma em sigma, P sigma, ln de P sigma, mais agora multiplicador de Lagrange λ, isto daqui que dá zero, quando o vínculo é satisfeito. de novo, se eu derivar a função de Lagrange com λ, d igual a zero, isto daqui é equivalente a dizer que a distribuição é normalizada, ou seja, se tem satisfeito o primeiro vínculo. e o que vai ser interessante é exatamente quando você deriva com respeito ao P sigma. Então eu vou ter aqui del L del P sigma, vai ser igual, a derivada disso aqui vai me dar menos 1, menos ln de P sigma, e agora a derivada desse cara vai me dar mais λ. Isto aqui tem que ser igual a zero. Então aqui isso implica que ln de P sigma vai ser λ menos 1, então P sigma vai ser especial de λ menos 1. Isto aqui vai ser exatamente a ideia, as probabilidades que eu vou maximizar. Então você vê, o que vai maximizar é a distribuição uniforme nesse suporte. Maximiza. Isto daí é verdade porque esse cara aqui que eu cheguei é independente de sigma, ou seja, não depende de qual é o estado. Então isso significa que todos os P sigma têm que ser iguais. Essa é a exponencial de λ menos 1. Então aí a gente chega exatamente nessa ideia, que a distribuição de equilíbrio, não é exatamente a distribuição de equilíbrio, é a distribuição que maximiza a entropia. sigma vai ser exatamente 1 sobre ωu, que é a distribuição de equilíbrio no microcanônico. Ou seja, do mesmo jeito que no ensemble canônico eu posso derivar a distribuição de equilíbrio usando o princípio da máxima entropia no microcanônico. Ou seja, essa ideia por enquanto está funcionando. Ou seja, max princípio da máxima entropia dá até agora para a gente a distribuição de equilíbrio do canônico e deu a distribuição de equilíbrio do microcanônico. essa ideia de você imaginar que você está perdendo toda a informação e aí a única informação que sobra para você descrever o seu sistema é exatamente essas informações macroscópicas dando por enquanto exatamente os mesmos resultados que a mecânica estatística. Então agora, dado isso daqui que eu sei realmente qual é a distribuição de equilíbrio, vamos voltar lá a representação termodinâmica que eu estou mexendo aqui é a representação da entropia, certo? Agora, isso daqui significa que se eu sei a entropia eu sei tudo sobre a termodinâmica do meu sistema. Então vamos ver quem seria a entropia termodinâmica usando agora a fórmula do Gibbs nessa distribuição de equilíbrio que eu cheguei aqui. Então vamos lá, eu tenho P do equilíbrio de sigma igual a 1 sobre a degenerescência da energia E que eu estou considerando deixou descrevido em termos de energia interna U e a entropia termodinâmica vai ser igual a menos a constante de Boltzmann vezes a soma sobre todos os microestados de 1 sobre a degenerescência vezes o logaritmo natural da degenerescência e agora o ponto é que nada aqui dentro dessa soma depende de sigma ou seja, nada depende de qual microestado que você está tomando aqui na verdade é uma soma de vários e vários termos iguais então isso daqui pode passar para fora então vai me dar menos Kb Ln de ômega sobre ômega vezes isso aqui vai me dar exatamente a contagem no microestado que é o número só um detalhezinho que eu errei aqui a decepção de equilíbrio é 1 sobre ômega então aqui é 1 sobre ômega U eu posso deixar assim já puxa 1 o fato que Ln de 1 sobre ômega é menos Ln de ômega a gente já joga fora sinal de menos aqui fica mais ok, voltando aqui, eu tenho essa soma estou somando 1 sobre todos os microestados que estão no meu suporte então esse aqui é o número de microestados no suporte que é exatamente quantos microestados com energia U eu tenho ou seja, isso daqui é ômega U então a minha entropia termoginâmica está dando Kb vezes Ln de ômega vezes 1 sobre ômega vezes ômega esses dois caras cortam e a gente tem que a entropia termodinâmica vai ser simplesmente a constante de Boltzmann vezes o logaritmo da degenerescência da energia U e essa daqui é conhecida como a fórmula de Boltzmann da entropia historicamente essa fórmula aqui ela é mais velha do que a fórmula do Gibbs e essa daqui ela foi meio que obtida de maneira heurística se você se você considerar isso daqui como sendo entropia e você faz as contas nessa ideia do microcanônico tentando recuperar a representação da entropia você chegava na termodinâmica correta então essa daqui ele obteve de maneira heurística depois o Gibson mostrou que você podia ter aquela derivação mais geral que funciona também no canônico só que funciona exclusivamente no microcanônico essa expressão aqui ela foi bastante importante na época inclusive isso aqui está na tumba no Boltzmann essa fórmula aqui é basicamente um busto dele na verdade está escrito s igual a k e n de w usando as letras que eles usavam na época w para degenerescência e k o último caso que eu queria falar nesse vídeo é que essa ideia toda que a gente está fazendo aqui no microcanônico que é exatamente essa ideia que estados com a mesma energia tem a mesma probabilidade ela tem uma interpretação bastante interessante ela tem uma interpretação um pouco mais profunda do que isso aqui significa isso daqui lembra muito uma outra coisa que você usa em estatística que é o princípio da indiferença e na verdade o princípio da indiferença é o jeito padrão digamos assim intuitivo de você pensar em probabilidades é aquela ideia eu tenho um dado com seis faces qual a chance de cada um deles uma em seis eu tenho uma moeda essa moeda tem dois lados qual a chance de sair um dos lados 1 em 2 que exatamente você deve ter equiprobabilidade a justificativa do princípio da indiferença é exatamente a conta que eu fiz nesse vídeo se tudo que eu sei é o suporte então equiprobabilidade vai maximizar a entropia basicamente é isso que significa a conta que eu fiz ou seja s de informação é máximo para equiprobável ou seja você não sabe absolutamente nada exceto qual suporte então essa ideia toda do princípio da máxima entropia ou seja você tentar colocar o mínimo possível de hipóteses na sua descrição probabilista está te dando exatamente equiprobabilidade você tem que assumir que todos eles tem a mesma probabilidade de acontecerem agora o fato de você só sabe qual o suporte implicitamente o que você está me dizendo é que tem uma simetria entre os resultados os resultados são simétricos ou seja no exemplo lá do dado eu falo que eu só sei os lados do meu dado significa que não tem nada assim olhando o dado que me permita dizer não isso aqui é mais provável do que esse meu dado foi uma coisa assim foi um um negócio alongado então aí é óbvio para mim que não tem uma simetria eu tenho mais informação do que além só que ele tem seis lados eu sei que o formato dele é esse ele tem um formato que é assimétrico então aqui eu não vou atribuir a mesma probabilidade para todo mundo vou atribuir uma probabilidade menor para esses lados e maior para esses daqui então o fato disso estar acontecendo na minha distribuição de equilíbrio todos os estados com a mesma energia aparecerem de fato com a mesma probabilidade significa que você tem uma simetria entre estados de mesma energia e aqui é só você pensar no caso quântico você basicamente está falando de alto estados da Hamiltoniana então de certa forma é mais ou menos como uma coisa que acontece com a aqui quando você está mexendo com a Hamiltoniana é que você tem dois alto valores que tem o mesmo alto valor dois estados que tem o mesmo alto valor então basicamente todas as combinações lineares deles vão ser também alto estados então de certa forma é um pouco arbitrário qual é a base que você escolhe quando você está quebrando a degenerescência de um setor da Hamiltoniana e isso daqui está mais ou menos conectado com isso daqui ou seja, você vai ter uma simetria nos outros casos do ponto de vista do espaço de Hilbert eles são todos iguais ou seja, você tem você poderia ter escolhido qualquer base que você quisesse ali do ponto de vista da sua Hamiltoniana você vai ter exatamente a mesma coisa você vai estar descrevendo as coisas todas com exatamente os mesmos números quânticos de certa forma então esse daqui seria um outro argumento para você de falar do caso microcanônico no ponto de vista quântico ainda não explica muito bem como é que você chega nele ou seja, não é um argumento dinâmico mas é mais um dos vários argumentos que estão se acumulando de que essas coisas que a gente está fazendo que a mecânica estatística realmente deve fazer sentido de alguma forma um pouco mais profunda